Olha, o deputado Augusto Bezerra, na sessão realizada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, teve o seu mandato cassado e a decisão também o torna inelegível durante oito anos. E aí a pergunta que vem de imediato é, por quê? O motivo ainda é aquela situação das subvenções que envolveu alguns deputados estaduais. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que houve favorecimento eleitoral de Augusto em função da utilização das verbas de subvenção. A pergunta que as pessoas estão fazendo é, com a cassação, Augusto será afastado de imediato? Não. Ele tem direito a recorrer ao próprio TRE e depois ao Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, Augusto não será afastado de imediato. Na coluna da jornalista Rita Oliveira, publica hoje o posicionamento de Augusto. Augusto diz, o direito é bom, não houve crime eleitoral. Eu já tive as minhas contas de campanha de 2014 aprovadas em Brasília, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estou recorrendo dentro do mandato. Permaneço deputado trabalhando por Sergipe no mandato, legitimado nas urnas. Não tenho novidade alguma. É o mesmo processo movido pelo Ministério Público, afirmou o deputado. Trouxe a informação e trouxe também o que afirma o deputado sobre esta notícia. O espaço do Balanço Geral está aberto, porque aqui na TV Atalaia, todo mundo fala.